Bom pessoal, tudo bem? Estamos de volta, eu sou o Ricardo e agora a gente vai começar a modelagem de robô, mas a gente precisa de mais alguns ajustes, tá bom? Então vamos lá. T visão top, eu seleciono os meus dois desenhos, tá vendo esse X aqui que é o centro da cena, né? Esse cruzamento aqui. O robô ele vai ficar bem no centro, as imagens então tem que sair do centro, elas são só referências, tá ok? Tira elas do centro, tudo bem? T, perspectiva. Eu vou tirar essas linhas do plano, porque não precisa também. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, não se preocupa, é só voltar o vídeo, tá? Eu estou procurando dosar esse tempo para que a aula não fique tão longa, eu falo só o necessário. E curso em vídeo é assim, tá? Qualquer dúvida você volta o vídeo, vê de novo. Então eu vou procurar falar bem claro aqui, ok? Outra coisa, eu estou vendo os dois lados. Então algumas coisas eu vou fazendo, você vai entender depois para que, ok? Então, clico aqui. Procura fazer exatamente o que eu estou falando, porque tudo tem uma razão de ser, tá bom? Então segue os passos certinho, que você não vai errar. Se você deixar de fazer alguma coisa, lá na frente pode dar problema, tá certo? Então vamos lá. Botão direito, Object Properties. Aqui, não estou conseguindo selecionar, tá? By Layer, eu clico aqui e vai By Options. Então eu tiro a seleção desse quadrado, que é Show Frozen Gray. Quando eu congelar esse objeto, ele, se tiver ticado aqui, Show Frozen Gray, ele fica cinza. Eu não vejo a minha textura, não é isso que eu quero, tá ok? Então eu coloco Backface Cool. Ok. Tá ótimo. Olha que maravilha. Tá certo? Clico aqui, arrasto ela para o lado de cá, opa, outra, clico nela, arrasto para o lado de cá. Tá certo? Shift, aliás, desculpa, essa eu não preciso copiar. Então eu tenho aqui. A mesma coisa eu vou fazer com essa imagem. Tá? Object Properties, clico aqui para deixar, para mim conseguir selecionar, tiro a seleção desse Show Frozen Gray, e coloco Backface Cool, ou seja, a parte de trás fica invisível. E é isso que eu quero, que fique invisível mesmo. Tá certo? Ok. Só fiz uma coisa, coloco isso para cá. Rotaciono. Pronto. Ok. Agora tá certinho. Tá? Então vamos começar a nossa modelagem. Vamos lá. Front. Vamos aqui, vou selecionar uma primitiva. Antes, porém, eu clico na imagem, no plano, né? Botão direito. Freeze Selection. Pronto. Agora eu não consigo mais selecionar ele. Ele está aqui, mas eu não tenho mais acesso. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Eu poderia fazer um box aqui. Mas vamos... Você tem que prestar atenção. E sempre quando você começar uma modelagem, procura selecionar a forma adequada. Então eu apago aqui. Então eu apago aqui. Clico em Delete. Vou lá em... Estend Primitives. Primitivas estendidas. Chamfer Box. Ok. Então... Vamos lá. Eu creio que essa primitiva é a mais adequada. Tá bom? Vamos lá em Modify. Então... Ajusto aqui. E... Largura. E o Fillet. Certo? Olha como ele se aproxima muito mais da forma que eu quero. Certo? Então vamos lá. Perspective. Vamos congelar essa aqui também. Freeze Selection. Pronto. Não tenho mais acesso a ela. Aqui... Object Properties. Backface Cool. OK. Visão Left. Ajusto aqui. Vem pra cá. Procura sempre... Ah... Fazer os melhores ajustes. Aí... Poxa vida. Eu gostaria de ver... Se tá acompanhando o desenho certinho, né? Como é que eu faço isso? Object Properties. Botão direito. Object Properties. Cito. Ver. Através. Pronto. Agora ficou legalzinho. Certo? Então, agora sim. A gente acompanha o nosso desenho. Tá certo? OK. Seleciona aqui. Desce o ele. A modelagem é um processo longo. Tá? Então... Não se preocupa porque é assim mesmo. Tá bom? OK. É isso mesmo. Só que na hora tem um detalhe também. Você percebe que tem muitas formas triangulares. Isso na hora de eu colocar a textura no objeto pode me atrapalhar um pouco. O que é que eu faço? Clico no botão direito. Convert to. Edit Table Poly. OK. Aí fica disponível aqui... O Ribbon. E eu tenho mais ferramentas aqui de modelagem. Disponíveis. Muitas, aliás. Muitas, 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 muitas. Tá bom? Você se lembra que eu mostrei lá no comecinho a utilidade do Editable Poly, né? Eu seleciono. Quando eu converto em Editable Poly, eu tenho disponível controle total para modificar o objeto. Tanto pelos vértices, como pelas edges, pelas bordas. No caso, se eu tiver algum buraco aqui. Eu seleciono aqui as faces e o elemento inteiro. Tá? Então a gente tá aqui. Você abre o Ribbon. Você tem aqui as abas, né? Geometry All. Quadify All. Repara que ele eliminou algumas edges aqui. E deixou mais quadrado. Isso é mais interessante para mim. Na hora de colocar a textura que você vai ver mais para frente. Nessa aula, a gente fez... Uma parte... Do corpo. Tá certo? A gente começou a modelar já. Na próxima aula, a gente vai fazer os braços... A parte de baixo. E vamos seguir a sequência. E depois a gente vai fazer o... O Rick disso tudo. Tá legal? Então continua acompanhando. Que... Você tem muita coisa para ver ainda e é muito legal. Tá certo? Não esquece de curtir nosso canal. Dá um like aí no vídeo que isso ajuda a gente. Dá essa força para a gente continuar mantendo esse projeto. Tá ok? Abraço. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.